A lei tá bom, cara. Que isso? Quer ir pra onde? Pô, a lei? Aqui tem onça. A onça vai correr do carro, cara. Ó. Pula. Acho que ela vai me bocanhar. Ela não quer me bocanhar aqui, não? Nossa, graças a Deus. Ô, Paulo! Porra, me ma... Caralho, cara. Tá me matando, cara. Vai tomar no cu, cara. Pô, no meio do bagulho. Pô, no meio do bagulho, cara. Caralho, vai tomar no cu, cara. Pô, agora eu fiquei puto mesmo, viado. Você tem corda? Você tem... Lindo, poderia me deixar na garagem? Acho que eu já vou dormir daqui a pouco. Uhum. Obrigada, hein? Pô, chefe. Caralho! Caralho! Olha a nossa situação aí, deixaram nós calmos, cara. Eu tô achando que eu tô tentando me matar, cara. Não mandei, não, cara. Eu realmente não mandei. Eu não mandei, cara. Sai daqui, cara. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Tira o carro, tira os carros aí, ó. Você mandou me matar, cara. Eu não mandei, não, cara. Pelo amor de Deus, Paulo. Não faz isso, cara. Não faz isso com meus homens, cara. Pelo amor de Deus, cara. Não faz isso, cara. Não faz isso, cara. Me convença, Chelsea. Me convença, Chelsea. Me convença, Chelsea. Por favor, eu te dou, eu te dou. Eu te dou choque. É uma droga nova na cidade. Eu tô fabricando. Me convença, cara. Choque, choque. Droga, choque. Por que? Ele tá fechado pro Delega, cara? Tô tentando fechar agora, tô tentando. Porra. Você traiu o Delega, cara. Traiu o cara. Taca na vitreira. Pelo amor de Deus, cara. Eu não sou mais droga. É chupa! Eu sei. Não! É chupa! Não, não, não. Eu te dou choque, Paulo. Eu te dou choque. Eu te dou choque, é uma droga nova, Paulo. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, Paulo. Pelo amor de Deus, cara. Um subiu, um subiu, um subiu. Volta! Eu fui! Eu fui! Quem sai de pé? Eu acho que ficou vivo lá em cima. O Paulo morreu, os caras estão vivos. A vingança da onça! 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 Lá em cima vivo, lá em cima vivo! A vingança da onça! A vingança da onça! A vingança da onça! A vingança da onça! Calma, pessoal! Aí, ô... Ô, Marcão! Fala pra tu! Qual foi desse cara atirando aí? Tira meu carro daí pra botar fogo no meu cão, esse filho da puta! Tô desgraçado! Aí, o que ele fez com o meu carro? Eu tirei! Eu tirei! Ei, meu amigo! Ok, boa noite! Tchau! Ô, Marcão! Ai, ai, ai! Caralho, palilogo! Filho da puta! Vai tomar no corpo, palilogo! Aí, o que tu fez, cara? Desgraçado! Não, não! Que isso, mané? Caralho, palilogo! Esse cara é um anticristo! Esse cara é maluco! Tu come cocô, cara! Esse cara é doido do nada! Pediu pra me descer, só queria trocar uma ideia! Esse cara é maluco! Palilogo! Tu é louco! Tu é louco! Tu é louco! Nossa! Muita potência! E aí, o que você está louco? Caralho, viado! Não, não dá, viado! É muito rápido, velho! Que isso! Que isso! É um red de razão! Pode tocar! É! É bom, tá tranquilo, é bem bom, vai Criar de partida É na sequência da tua vida De bombeiro ao Red não tá Você sabe como é que é Eu vou Mas poderei voltar quando o Red quiser Eu odeio o Red é melhor Às vezes faz o gás O ar vaza Mas o Red tá tudo bem É bom, tá tranquilo, é bem bom O Red é de partida O Red é da minha vida De bombeiro aqui eu não tô Você sabe como é que é Eu vou O sapatinho Red Mas poderei voltar quando o Red quiser Meu amor vai ser melhor Olha que lindo, sapatinho só É de pela mão Sua boquinha vermelha Seus pintinhos De maracajim Essa cinturinha me deixa louco E esse O que você faz quando eu pico em dentro Voar e sai vazado No caso do meu esquírio Mas cê gosta De ser feita de danada Pelo índio Demorou vai ser melhor Vai, vai O Red tem razão Pode parar Eu te amo Um milhão Você não vai tecar neles Fechou? Radu e Lohana Cês não trocam tiro na escada Cês rolam e comem a escada direto Beleza? Beleza Tá Tome na agenda de todo mundo Fazer smoke Vai a porta de novo em PB Já que não vai É intaginar Ah, já não Vamos ver se eu não dá Puxou Puxou Você perde a escada avisa, viu? Vou ficar nesse cantinho aqui mesmo Já vai ruxar Caralho Tem um, tem um Matei que jogou a granada Não é pior, não é pior, mano? Cê fica fechado aí, mano Aí o M joga primeiro, tá ligado? Já, já Eu vou grudar na parede aqui Vou deixar andar Já, já, já Acordar um, caiu? Caiu, caiu, tá doido É, menino, fau Oi Não matei ninguém, vai, mano Você perde a escada avisa, viu? Deve que não tem escada, guys Tem um aqui ainda Ganharam, ganharam, ganharam Tem dois na porta, deve ter um aí Matei, matei mais um Olhando quase Tô comendo, comendo Matei mais um, matei mais um Pode tirar a cara Alguém tá dando me pegar Opa, eu peguei dois Opa, eu peguei dois Aí, vai abrir agora Matei mais um Correio pra aí, guarda um coro Entra no escritório, vai entrar Ele não passou ainda, ele não passou ainda pro último pilastra Relaxa Tem um blindado no vidro aqui do blindado ou não? Tem, tem, tem Quer que eu peguei ele? Passou, passou do escritório Passou pra última pilastra Última pilastra Você morreu, você morreu, você morreu Você morreu Pera, tem mais um aqui em cima comigo? Não, ele não passou Ele tá na última pilastra Fecha o chat? Para aí, fiado Dá rima abrindo counter strike É foda também, fiado André, que joga a vista um Joga aí, para, fiado Você já me deixou Quero muito matar esse cara, fiado Caratinho, ainda tem um aqui, só vão Passou dois Matei mais um, tem mais um Foi dois, foi dois Matei Vou me dar um Matei dois, matei dois aqui Esses dois O que tava só agora foi ele É o gordinho Vou puxar nele, caiu do banco, caiu do banco Escreve a porta Ninguém vai falar assim como Acosta a merda aí, encosta a merda aí Levanta a mão, bora Levanta a mão Levanta a mão, mano Levanta a mão Levanta a mão, Charla Entra na mala Bora Nada, pai Entra na mala Ah Agora tu viu o armamento, né? Tá fazendo o que pela cidade? Mano, então eu tava fazendo corrida, tá ligado? Ah, tava fazendo corrida Tava fazendo corrida Nossa, que merda, hein? Deixa eu te falar menorzinho, né? Não vai te atrasar Mas vamos te largar aqui Pode ir, valeu, pai É nóis Quem é esse cara aí? Esse GTA e 50 Qual é? Para aí, bora Desce os dois 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 Ah, gordo Os caras tão de troll, viado Não, não Refém zaiada Não quer ir pro banco fleca Ah, mano Vai ter um bait fugido Tá, vamos fazer um bait Nós vamos morrer Mas vamos morrer lado a lado Porque nós somos Cara, não sei dar tiro nos caras Porque nós tá querendo ou não Vamos falar que nós tá forçando É, beleza Só vai Vamos se divertir Por isso informação geral Aproveita 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 Nossa, você é gordo Nossa, gordo Meu Deus, man Relaxa Renderiza tudo aqui, ó Segue reto Segue reto Engata a primeira Acelera Acelera Engata a primeira Acelera Aqui Só vai Do caralho Ah, mano Não batei Brincou Oh Oh Cara, os caras não param, viado Oh, mano Vai parar não, mano Vai parar não Vamos matar nós Vamos matar nós, gordo Ah, viado É Ah Eu sou um kit, cara Eu tô zoando com esses caras, cara É o quê? Não, protege que é o nosso Ô Aquele cara é, gringo? Mataram uma aqui, tá Mataram dois Mataram dois Mataram o Zezinho. Que isso, mano? Quem matou eles? Quem matou eles, viado? Nenhuma, tem roxos. Ó, tem roxos ali, tem roxos ali, ó. Dropei, foda-se. Matei todo mundo. Nossa, o de baixo sabe? Volta pro carro, volta pro carro! Matei outro carro deles, matei outro carro deles. Deixa os caras quebrar, quebra, quebra! Quebrei o outro, quebrei o outro. Quebrei o outro, quebrei o outro, quebrei o outro. Caralho! Rouba o blindado deles, rouba o blindado deles, tá capotado ali. Cadê tu, Keller? Filho da puta do caralho. O carro quebrou, porra! Eu matei três, viado. Eu peguei o facado, tem que pegar o Zezinho lá. Não vai, cara, o Zezinho pegou esse, ele pegou. Filhos das puta, viado. Eu vou mandar Loki, Chico, relaxa. Vou mandar Loki que você vem pra cá, Geraldo. O que vai ser, qual vai ser? O Brau, aquele lá, Brau, escuta aqui ó. Aquele que você matou dois por cima e eu matei os dois embaixo. Vai ser lá. Vamo pra lá, Geraldo. Vou mandar Loki aqui, amorecha o porto aqui. Tô indo, tô indo. Ah, já tô aqui, relaxa aí, Brau. Tô aqui já. Fechou. Atualiza o Loki pra eles aí, Brau, por favor. Como é que tá no blindado? É tu, peraí? Grupo de morador e o nosso, Brau. Eu mesmo, cadê vocês? Volta, volta. Volta, se tu meck o... Peraí, pô. O carro parou. O carro parou. Parou. Parou aonde? Que foi, que foi? O carro parou aonde? O carro parou aonde? O carro parou aqui no... Esgoto. Fala rápido. Fala lá, vocês não tem boca não, mano. Vocês querem ajuda? Não tem boca, tropa. Esgoto aonde, cara? Qual é a boca? Pegaram os moleques, pegaram os moleques embaixo da ponte do fluxo. Embaixo da ponte do fluxo. Esgoto embaixo da ponte do fluxo. Ai, cara, não tem conversa. Peraí, rabo. Cara, eu vou encostar aqui, vou encostar aqui. Fica tranquilo. Ainda nada. Vou passar pela ponta aqui do... Do HP, mano. Vê se eu vejo alguma coisa. Se nós esperar na frente da DP. Aqui em cima da ponte. Se liga aí, eu não tenho nada. É o quê? Tem polícia por aqui. Não tá... Mano, a viatura que saca o Chico. Tá em frente a concessionária, mano. Em frente a concessionária. Passando sozinha a viatura, mano. Aonde? Bora, 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 bora. Tá na frente do estágio. Podula aí, MP. Já vai, já vai, já vai, já vai. Reciclagem, reciclagem. Já adianta. Quebra essa viatura. Quebra essa viatura e pega o P1. Pode quebrar, mano. Pode quebrar, Bim. Confia, Bim. Pode, pode, pode. Se for só um, pode. O L tá lá no HP, mano. Já quebra, MT. Já quebra, MT. Passa a cama, MT. Passa a cama. Pera aí, não. Perdeu a visão. Já que tá indo pra DP, né, mano. Ah, perdeu a DP. Já quebra logo a gente. Aqui, consegui rápido. Tô indo. Perdeu a visão, não. Perdeu a visão. Tava em DP Sul? DP do Bloods lá. DP do Bloods, né, mano? Aquela do Bloods lá. É, DP Sul. É, DP Sul. Vai, vai. Tô indo. Ah, não. Uma VTR era boa, velho. Mano, pior que eu fui seguindo na intenção de quebrar, gente. Até falando com o MT, mano. Se eu matar o peon, tu pega a viatura. Só que eu não sei. Ele tava muito rápido, mano. Mano, tem uma viatura sozinha parada aqui na DP, mano. Tenta sequestrar que troca, mano. A gente troca. Se for geral, mano, dá voz nessa viatura sozão. Chegou agora. Chegou agora. Se for geral, dá voz. Não dá tiro, mano. Sem tiro, Big. Eu acho que eles conseguem render, Big. Ó, vai entrar agora. Vão chegar e render. Vão chegar todo mundo. Bora. Mas geral é boa. Geral é boa, Big. Geral é boa, Big. iceógico já render esse aqui na viatura, já render esse aqui na viatura. Já fui, já fui, já fui. Entra geral. Entra geral, entra geral. Entra geral, entra geral. Vão sair o que vem aí. Vem geral. Vem geral. Vem Geral. Vem, Chico. Veu, chico. Vem, Chico. Vem, Chico. Vai, chega ele. Mano, já disconnecta a gente. Abre, abre sobre isso ai. Féss só por ter cuidado. Ar dele sobre isso para sheper. Tua vida, tua vida, tua vida, tua vida, tua vida… Abre, caralho! Sem reagir. Só a mulher. Rápido aqui, vai encher de morra. Rala, rala, rala. Só rala, só rala. Porra. São específicos loucos. Bora, bora, bora. Passaram o caba, só o carro. Boa, caralho! Que lindo, meu amigo! Boa, boa! Boa, boa, tropa, porra! O Biro quicou, o Biro quicou, o Biro quicou. Vai mais algo, uma falta quebra. Calma, calma. Calma, calma. Vai pra aqui, ó. Ele chegou, o Well chegou, rapaz. Vai embora, Chico, vai embora. Vai que tá um bagulho pra você, mano. Por acaso o Biro quicou dentro da DP, não, né? Mano, tira a porra do Biro, do Chico Bala, mano. Só guarda ele. É, viado, já era, já era. Sai daí, tropas. Tá indo muita polícia pra aí, muita. Polícia chegando aí, polícia chegando aí. Passamos, viado! Muito lindo! Quebramos na cauda, de papo reto. Cadê você, Brinquedo? Não, Pedro, cadê? Tem um GTM vindo atrás de mim, mano. Tem um GTM vindo atrás de mim. Tem um carro da polícia. Tem um GTM vindo atrás de nós. Tamo aqui, tamo aqui, ó. Pé das pedras. Vem, vem correndo, rápido. Na visão, rapaziada, seguinte, mano. Escuta, escuta, rapaziada. Escuta, tem uma GTM atrás de mim, do GL. Uma GTM vindo atrás de mim. Tem uma VTR também aí. Quem deu oficial? Eles tavam de laranja, bermuda laranja, viu? Alguém com visual, patrulhizou a QTH? Visual, passando porção do jornal. Sítio de estacionamento branco. Passando alterado de estacionamento branco. Pode acima pro marano, né, amigo? Petido vermelho agora. Batido, batido. Batido. Socialize os outros veículos. O GTM preto é confirmado que tava armadinho ali. Positivo, positivo. Quebra aí o GTM. Pode quebrar o GTM. Pode quebrar o GTM. Tem a moto atrás de você, né? Quebra o pneu, quebra o pneu. Quebra o pneu, quebra o pneu, quebra o pneu. Quebra o pneu, quebra o pneu, quebra o pneu. Quebra o pneu, quebra o pneu, quebra o GTM. Boa, boa. Olha a moto atrás, olha a moto atrás aí. Calma. Calma. ai com a teca. Aqui também é uma robôzona viu, é. Mi do zem. Matei rolando, matei rolando. Matei. Matei rolando. Matei. Matei. Matei, matei. Matei, matei. Matei. Matei, matei. Matei, matei. Aqui tem pneu, aqui tá? Quebra o pneu, quebra o pneu, quebra o pneu? A Bledris. Tá, tá. MÚSICA